É galera, risadinha da felicidade, né? E o motivo vocês já sabem qual é. Temos aqui o Redmi Note 13 Pro 5G e sim, esse é o mais novo integrante aqui do nosso canal. E galera, esse vídeo aqui não é aquele tipo de unboxing, né? Que vocês estão acostumados a verem aí nos canais, onde todo mundo fala a mesma coisa, leem especificações e tudo mais, isso já está bem chato, bem monótono, tá? E eu acredito que essas coisas aí de especificações, termos técnicos, são tópicos aí para um vídeo review. E sim, galera, eu vou fazer o vídeo review, tá? E vou abordar tudo que é tipo de especificações, o que o dispositivo tem, deixa de ter e tudo mais, atualizações de Android. No meu ponto de vista, esses são assuntos para serem abordados aí no vídeo review, né? E esse vídeo aqui, galera, eu quero nada mais, nada menos, compartilhar com vocês essa nova conquista do canal. E quando eu digo nova conquista, galera, eu digo isso por quê? Porque esse é um dispositivo que, assim como todos os outros que eu já trouxe aqui para o canal, né? Ele vai permanecer no canal aí por, no mínimo, uns três anos. E digo isso porque ele recebe três atualizações de Android, então ele vai durar muito mais do que os outros Redmi's que passaram aqui pelo canal, tá? Então esse é um vídeo onde eu quero compartilhar esse momento com vocês, né? A gente ouvir aqui aquela zoadinha do plástico rasgando e tudo mais, ter aquela sensação de estar abrindo algo novo, que é muito maravilhoso isso aqui, tá? E eu não posso deixar de fazer o meu merchan, né? Esse dispositivo foi adquirido aqui na Passos iPhone, que é uma loja que fica aqui em Salvador. Eu vou deixar o arroba aqui na descrição, no rodapé do vídeo e também o link do perfil lá do Instagram na descrição aqui do vídeo, tá? Para que vocês possam acessar, se vocês são aí aqui de Salvador, né? Ou região próxima, vai lá no Instagram, conversa com o pessoal, dá uma verificada lá nos produtos, porque eles entregam tudo direitinho, tá? E sem muita enrolação, galera, vamos aqui para o que de fato interessa. Eu não tive nenhum tipo de contato com esse smartphone. Temos aqui Redmi Note 13 Pro 5G. Essa aqui é a versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. E essa aqui é a cor Aurora Purple, tá? Galera, eu vou pegar aqui o meu estilete improvisado. Eu não tenho estilete, tenho que até comprar, né? Para quando tiver esse tipo de conteúdo aqui do canal, que fica visivelmente bonito, né? Para quem gosta dessas coisas aí de questão de estética. Então, vamos abrir aqui. Eu quero ter, galera, a surpresa em todos os aspectos, né? Como eu falei para vocês, eu não tive nenhum tipo de contato com esse smartphone. Está no plástico ainda, tá? Como vocês estão vendo aqui. E aqui a gente vai abrir, né? Para a gente ter essa primeira impressão aí. E você que está passando pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui é um canal que fala sobre a Xiaomi especificamente, né? Tudo voltado a Xiaomi. Eu sempre estou aí trazendo atualizações de aplicativos. Enfim, vamos lá para o que de fato interessa. Não se esqueça de se inscrever no canal. E não reparem a minha unha aí. Porque eu já expliquei isso aqui para vocês várias vezes, né? Que aqui foi uma ferida que eu não posso mexer. E aí tem que esperar cicatrizar por si só. Porque senão causa um unheiro brabo aí, né? Não sei nem porque eu estou falando isso nesse vídeo. Mas esse aqui é um vídeo que eu quero deixar bem espontâneo, tá galera? Vamos aqui tirar da caixa, né? Vamos colocar a caixinha aqui de lado. A gente não quer mais ter contato com ela. Só coloca aqui, prontinho. Aqui eu vou remover a parte de cima. Que vem aqui a capa e tudo mais. Vou pegar o bonitão aqui e deixar ele de lado. Só por enquanto. Porque ele é a atração principal aqui do vídeo. E aqui galera, temos a nossa caixinha aqui, né? Deve estar com o manual de instrução. Também com a capinha dentro, tá? Tá a chave ejetor aqui do chip. Como eu falei para vocês, a chavinha aqui. Aqui nós temos o manualzinho. Que ninguém leia essa merda. Vai para lá. Vai para lá também. E aqui está a nossa capinha, né? Que agora vem essa capinha preta, né galera? Pelo menos vai evitar aí daquele amarelado horrível. Que as outras ficavam com o passar do tempo. Capinha bem legal, bem flexível aqui, ó. Legal, né? Dá um aspecto mais premium no dispositivo. Mas aqui para nós, comprar um dispositivo dessa cor e botar a capa é meio que um pecado. Aqui nós temos a chavinha ejetora, né? Mas nada que interessa aqui. Vamos deixar aqui de lado. Vamos lá. Mais papel. Carregador aqui de 67 watts. É inevitável, galera, não falar um pouco sobre especificações, né? Aqui nós temos o cabo USB tipo C. Também padrão que já vem em tudo quanto é dispositivo da Xiaomi. Inclusive a Xiaomi continua colocando o carregador na caixa, né? Nada melhor do que dar aquela espetadazinha. Para quem a carapuça aí servir. E vamos tirar aqui o nosso dispositivo do plástico. Eu vou deixar passando algumas especificações aqui do lado. Só para não dizer que eu não deixei nenhum tipo de informação. Mas o que a gente quer mesmo aqui, galera, é compartilhar. O que eu quero mesmo é compartilhar aqui com vocês esse momento. Isso aqui, ó. É isso que interessa, mano. É isso que interessa. Olha só que coisa linda. Deixa eu só tirar esse plásticozinho aqui. Ó. Ó a zoadinha. Mano, isso aqui é muito bom, galera. Isso aqui é bom demais. E olha que lindo, galera, que nós temos aqui nessa parte. Onde ficam os sensores, mano. Massa demais, massa demais, galera. Muito bonito esse smartphone. Eu tive aí o Redmi Note 11 Pro 5G, que era meio dessa cor aqui também. Mas, mano, esse smartphone está lindo demais aqui na traseira. Olha as laterais aqui, galera. Olha só, mano. Que top, velho. Que top isso aqui, velho. Que top isso aqui. Galera, estou impressionado o quanto esse smartphone é lindo aqui na parte de trás. Vamos ver a tela aqui. E eu gosto, né, desse quadradão assim, ó, que lembra meio que o iPhone. Mano, é muito lindo esse smartphone, velho. É muito lindo. Muito lindo. Dispensa comentários. Mano, muito lindo de fato. Eu vou ligar aqui o dispositivo. Pegada dele é legal, galera. Não sei nem se tem bateria, tá? Galera, e sim, ele vem com MIUI 14, com Android 13, mas ele tem direito aí a três atualizações de Android e muito provavelmente quatro ou cinco de HyperOS, né? Deve ser mais ou menos isso aí, né? Mas são coisas que vão ficar aí para o vídeo review. Informações que eu vou deixar lá no vídeo review. Vou fazer algumas configurações aqui iniciais. Bom, galera, fiz as configurações aqui iniciais, né? Bem básicas. Não sair mexendo em muita coisa aqui. Mas é assim a interface que ele vem aqui por padrão, tá? Só fiz aumentar os ícones e tudo mais. E eu achei bem legal aqui a experiência da digital na tela, né? Apesar de ser um intermediário premium aí, eu tenho o Xiaomi 13 que tem o sensor digital também na tela. Obviamente que o do Xiaomi 13 é bem melhor, mas a experiência que nós temos aqui, galera, é bem boazinha, né? É bem boazinha. Um aparelho que desbloqueia rápido, consideravelmente rápido. Olha só, vou botar aqui novamente para vocês verem, né? Colocou o dedo aqui no lugar certinho aqui do sensor. Vou deixar aqui com a luz apagada para vocês verem. Tem algumas configurações que podem ser feitas lá nas configurações de pressão digital e tudo mais, que deixam um pouco mais rápido ou mais lento, mas enfim, isso aqui não vem muito ao caso. Rapidinho aqui para vocês, só para mostrar, vem aqui na MIUI 14, né? Android 13, já já deve pedir atualização. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão da capa. O que eu gostei aqui dessa capa, galera, olha só, é que ela meio que tem um material aqui, ó, que parece que não arranha o celular com o passar do tempo. Aqui na lateral, nem tanto, mas aqui na parte traseira, né? Tem um material um pouco diferente, né? Que me dá a sensação de que não vai arranhar o smartphone com o passar do tempo. Eu vou colocar ele aqui na capa, né? Só para vocês verem como que fica a experiência aqui da capa, bem rapidinho. Deixa eu colocar direitinho aqui. É meio que um pecado, né, deixar esse smartphone na capa, porque ele é bonito demais. Mas a capa também não deixa a desejar, não. A Xiaomi caprichou dessa vez aí, o logozinho da Redmi aqui, ó. No mais, esse é um vídeo aqui só para compartilhar essa experiência com você. Gostei do smartphone, gostei da capa, né? Essa traseira aqui, ó, principalmente na parte que abriga aqui os sensores, me agradou demais. Isso aqui fica bem, mano, dá um aspecto bem premium. Então, esse design aqui, quadradão, me agrada demais, tá, galera? No mais, é isso. Novo integrante aqui do canal. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e muito felizes, tá?